então pessoal bom dia estamos de volta hoje e eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu encontrei numa venda de rua e também quero pedir para que vocês deixem um like se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos e compartilhem com os amigos até eu encontrei essa pérola aqui na rua numa feira de rua o god of war saga para o playstation 3 que ele vem com dois discos trazendo cinco jogos da franquia está muito em ótimo estado cara com tudo aqui e eu não pude deixar passar foi uma aquisição muito boa para coleção original e hoje eu vou estar aqui com o master sister certo master sister portátil ele vai estar me acompanhando hoje e hoje eu estou meio corrido aqui no tempo porque vou mostrar vocês aqui como está aqui meu setup todo bagunçado eu estou fazendo um vídeo novo para o canal e eu comecei ontem não consegui terminar acordei hoje no horário já correndo aqui também para continuar a gravação e eu só devo acabar a produção desse vídeo amanhã ou no domingo e eu vou estar trazendo o vídeo para vocês assim que eu terminar porque ainda envolve a edição certo mas a produção do vídeo em si já está demorada porque eu quero fazer um vídeo diferente onde eu vou abordar coisas de um setup game como uma transmissão de lives e eu vou usar esse carinha aqui o raspberry pi para quem conhece entendeu eu vou mostrar ele funcionando com playstation mostrar ele funcionando com xbox original entendeu eu vou trazer ele fazendo live stream de jogos então vai ser um vídeo bem legal sabe vai ser um vídeo longo porém um vídeo muito legal certo ele vai estar disponível em breve para vocês a notícia de hoje que eu estava lendo foi que o o phil spencer da microsoft ele estava falando né o quanto ele ficou feliz em ver o anúncio da sony que ele percebeu que o xbox vai ser superior e que vai ser fácil demonstrar isso que o xbox vai ser superior e eu acho que ele está muito empolgado sabe mas eu quero ver isso na prática né vamos ver isso funcionando jogando lá né esse negócio de dizer que o videogame é superior a gente vê aí a nintendo que nem tem um hardware tão top e vende muito bem todo mundo gosta dos jogos da nintendo sabe então a gente gosta certo de tecnologia a gente quer ver o load acabar ok claro quem não quer ver o load acabar mas o importante para a gente é o que vai vir de jogo aí e o preço que essa brincadeira vai ficar então pessoal o vídeo de hoje é curtinho e vamos nessa tenho que ir para o trabalho agora e amanhã amanhã tamo aí com vídeo hoje não tem condição não hoje eu não consigo acabar não mas amanhã eu tô trazendo o vídeo aí ou domingo falou um abraço